Em uma zona remota do interior da Bahia, no Brasil, arrojos que estavam secos renascem. Animais que se pensava estavam desaparecidos retornam e as plagas se conviertem em aliados para o ser humano. Será que não seria mais inteligente? Podia ser mais inteligente a gente se dedicar às condições que a gente oferece às plantas até tentar adequar as plantas e os animais às condições cada vez piores que a gente oferece. Foi com esta pergunta em mente que um suíço que, desde criança, sonhou com ser agricultor comprou 500 hectares de terra degradada e provou que é possível recuperá-la sem usar produtos tóxicos e, ademais, produzir com ela. E o periodista de BBC News Brasil, João Félet, viajou a esta área para conhecer mais sobre seu trabalho. Enes Koch emigrou ao Brasil em 80. Adquiriu o que no início eram tierras secas e logrou replantar um bosque original. Su consigna? Usar os intercâmbios naturales a sua favor. De fato, é o que a natureza faz. Eu parto da hipótese. Aquilo que foi desenvolvido durante os 3 bilhões e meio, 4 bilhões de anos evolutivos, aquilo é, com certeza, o melhor que tem. A vida opta sempre para a solução melhor. O buque insignia da produção de Koch é o cacao, um cultivo que sobrevive à sombra de outras plantas. Em vez de desenvolver um monocultivo, ele decidiu incluir todas as especies que podem habitar por cima e por debaixo. Incluso hongos, insectos e bacterias. Que, em vez de ser enemigos, se convirtieron em indicadores da saúde do cultivo. Esta técnica, que concilia a produção agrícola con reforestación, se conhece como agricultura sintrópica. E depois, esses são os calhos desses árvores derrubados, e a gente colocou eles no chão. Então, isso cria uma vida tremenda. Aqui você vê tanto terra preta em todo canto, ou seja... Esse é o verdadeiro adubo. É o verdadeiro adubo aqui embaixo. Terra preta aqui dentro. Terra de floresta mesmo. Terra de floresta, tudo cheio de radicelas, de cogumelo. De bichinhos, né? De bichinhos, seja... Bastante vida aqui dentro. O subproducto, parte do subproducto do metabolismo daquele, é o verdadeiro adubo. Ou seja, aqueles são os minerais que as plantas precisam. Mas não só isso. Quando Koch chegou a estas tierras, 11 arroyos haviam desaparecido por a deforestación e a erosão. Ele diz que sim pode plantar água. Porque o que aconteceu depois de replantar o bosque original, é que os riachuelos voltaram. Koch difundiu seu método em várias outras zonas, e incluso recebiu solicitudes de multinacionais interessadas em reproducirlo. Estos campos que estavam degradados, tras haver sido plantaciones de yuca, mandioca e maíz, agora são espacios verdes e diversos. E qual foi o nosso primeiro trabalho aqui? Abrir valetas nas curvas de nível, para permitir a infiltração da água, não eliminando o escoamento de água. Então foi o primeiro elemento que a gente fez aqui. E depois a gente foi plantar, intensamente, em espaçamento de um metro e meio, mais ou menos, linhas de palmas, principalmente. Onde a gente botou, junto com a palma, sisau, a veloz, a piteira, umburana, destaca, mandacaru. E é o que a gente está chamando de, a gente montou uma matriz fotossintética, que são espécies que fazem fotossíntese o ano todo, independente da chuva. Quando vem a chuva, que todo mundo espera como o elemento de salvação da agricultura, para mim não passa de um bônus. É aquele momento que vai dar um ganho maior do que aquele ganho que você tem com as chuvas diárias, como eu chamo, que é o avalho. A três anos da implementação do sistema, já as melhoras são notorias. E até apareciam animais, que rara vez se veiam por o área. A clave para tudo isto? Os equilibrios naturais. Para ele um maior prazer, o veado está andando de novo aqui dentro, com outras palavras, um animal de porte grande, tem condições. Muito bom. Doce. Um pouquinho de ácido lá dentro. Passou na prova? Passou na prova. Muito obrigado. Muito obrigado. O que as espécies sozinho e conjunto fazem, nos mostram. Nós não vamos ter futuro. Ou seja, é suicídio. É tragédia da humanidade. O que as espécies sozinha? O que as espécies sozinha?